Pela primeira vez no Youtube Brasileiro, conheça agora com exclusividade o novo jogo russo para Mega Drive Bom galerinha, estamos eu aqui de novo, só que desta vez eu vim mostrar pra vocês um jogo russo Que foi enviado de lá do russo diretamente pra mim, né? Olha aí, emoções fortes podemos sentir aqui agora E a galera que se interessar no Everdrive perfeito do 1 colecionador, agora com nova separação, com novo visual Sempre atualizando, né? Sempre aí com novidades Conheça agora Debitor, dos mesmos criadores de Red Stars, que é o Resident Evil pra Mega Drive, um projeto incrível E do jogo que eu gravei no dia 20 de junho de 2019, que foi o jogo Fox Land pra Mega Drive Apresento pra vocês agora Debitor É um joguinho bem simples, tá? Ele é um jogo que tem uma pegada puzzle Tem um menu aqui, não tem nada pra mexer, tá? Não sei, aparentemente parece que vai ter 50 telas, não sei Mas estamos em um processo ainda, esse jogo, ele... como que eu posso dizer? Ele vai ter um... tipo um cartace, tá ligado? É... um apoio... um serviço de apoio, né? De colaboração Eu vou deixar o link da página dos caras que estão fazendo o Red Star, o Debitor e o Fox Land O Fox Land ele já vai estar à venda esse ano, a partir de junho, né? E aqui tá os comandos, traz frente, aí você coloca a bomba, tal... Aqui empurra bloco, dá a cabeçada no bloco, esqueminha sujo, né? Então, bora lá! É um joguinho bem simples, puzzle, né? Você pula aqui, ó... e aí... é... é... eu vou mostrar pra vocês um pouco da dinâmica Eu joguei um pouquinho das telas, né? Pra mim apresentar a gameplay O objetivo é você coletar as moedinhas e abrir a porta Coletou a moedinha, abriu a porta Não tem teoria, super simples, super fácil Lembra muito o jogo Shot It, do... acho que é Shot It, é Shot Eve Do Mega Drive, comenta aí qual é o nome certo aí, né? Tela número 2, aqui o pau canta, fio Agora, emoções fortes, podemos sentir aqui agora, fio Vamos lá! Ó, pode ver, ele já sai de um lado pro outro E... Deixa eu ver como é que funciona aqui Bom, aqui não dá pra subir Tal... então a gente vem aqui no esqueminha Sujo, subiu, subiu, pegou, abriu a porta Abriu a porta, não tem teoria, né? Agora nós vamos ter que fazer o quê? Volta com o outro aqui, ó, empurra o outro aqui, tá? É um puzzle, se você morrer, fio Ah, colecionador, eu fiz errado Aí você aperta o ABC, o boneco ele vai se matar E... e aí a tela reinicia, né? Entrou de novo e tal Inclusive tem até uma giratória meio 3D aqui do boneco rodando aqui Level 10 Caramba, colecionador, não é a tela número 3? Não, isso aqui é uma demo Então bora lá, deixa eu só me dar uma olhada Você coloca pra baixo, você consegue visualizar Já viu o Lula ali, correndo ali Colocou aqui, ó, vamos lá Vamos empurrar o primeiro esqueminha sujo aqui Vamos colocar pra baixo Tal... Pegamos uma moadinha Saiu correndo aqui, ó O esqueminha é sujo Mano, vocês não fazem nem ideia de como... Olha lá, tem nada aqui Eita Coloquei uma bombinha O Lula já era Colocamos aqui, ó Apertou É um joguinho Existe um jogo Que o nome é até forte O nome do jogo é Lucifer, pra Mega Drive É um jogo que tem várias telas Que ele tem a mesma pegada disso aqui É puzzle Tem vários bonequinhos pra você resgatar Inclusive as telas se passam dentro de um barco, né? E é um jogo europeu Só lançou na Europa, ó Olha aí, ó Aqui já começam os problemas Nem sei que tela que é Aqui tá a porta Aqui na Sky Aqui nós pegamos aqui, ó O esqueminha sujo Olha, olha, olha Colocou Pulou Agacha pra ver Excelente E agora Caiu aqui, pá Pegou uma moedinha Você vê que o esqueminha sujo, né? É porque eu já joguei Então meio que eu tô relembrando Tela número 20, né? Então É Eu joguei pouquinho, né? Só pra conhecer mesmo Fazer essa gameplay Pra mostrar pra vocês Que os russos estão na ativa Mandar um salve aí pro pessoal aí Que fez o jogo Jor... Jorbi... Agora esqueci o nome do jogo É um jogo de navinha Feito por brasileiros Que eu já gravei vídeo aqui no canal Umas três vezes E aí O vídeo deu ruim E por que que deu ruim? Porque eu perdi as edição Deu problema na câmera E aí Deu ruim tudo Falei Caramba Vocês vão fazer eu gravar de novo, mano Pulou aqui Aqui eu já não lembro Como é que faz pra passar Aqui, ó Aqui tem uma molinha e tal Comece a cair em cima da caixa Que jogou Aqui tá o chão Se eu colocar a caixa ali Eu subo pro outro lado E aqui Essa caixa não pode ficar aqui, mano Vou jogar ela pra esse lado aqui Ó Olha só Se eu tivesse empurrado essa caixa ali pro outro lado Eu não tinha passado a tela, mano Ih, esqueminha sujo de qualidade, mano Agora o negócio ficou meio hard levels aqui, ó Bom, se eu descer daqui É Foi pro saco Ah não, foi não Tá aqui, ó Ô caramba Eu pulei, mas não foi Mas tá aqui, ó Dá pra ver a A plataforma Última vidinha Vamos lá Jogou Ah, mano O esqueminha é sujo, mano Não deu pra passar Olha, ó Última vida, ó Jogou Pá Passamos, cara Me cansou Vamos lá Vamos lá É interessante jogar pra cá, né Jogou pra cá Olha só Sujeira total Passamos aqui no esqueminha sujo Tela número 30 Level 30 Vamos lá Baixamos aí, ó Tem um Lulu aqui, ó Colocou a bombinha Ô, cuzão A bomba não matou ele Ah, demo game over Bom, galerinha Então é isso É, débitor O jogo Novo jogo Russo Que está sendo lançado aí Que foi enviado com exclusividade Aqui pro canal do colecionador Mandar um abraço pro Russo Pro Denis Eu vou ficando por aqui Um forte abraço Se inscreva-se Se você quiser baixar essa ROM Grupo O colecionador Facebook Link na descrição Lá Você baixa Todas as novidades Como essa Em primeira mão Pessoal que comprou Everdrive Perfeito do colecionador Vai atualizando por lá Beleza? Vou ficando por aqui Um forte abraço É nóis Um forte abraço